Salve, salve, rapaziada de NMC. Saiu um som do Dom L. Verso livre, número 2. Aí tá 018 aí, não sei pra que que é, mas eu não quero saber também não. Só que eu quero saber que eu vou escutar o som. E eu acho que não tem vídeo, mas é Dom L, eu gosto de Dom L, foda-se. A vibe já muda, tá ligado? Dom L muda vibe. Agora eu tô ligeiro. Em 2001 foi. Não tem boi. Agora é vagabundo. Chim, chim, champanhe. Esse ano eu. Mas ela é pico rico. Esse ano eu. Pico rico. Esse ano eu. Pico rico. Esse ano eu. Esse ano eu. Pico rico. Oh. Cê quer fazer uma grana? Disse que era comunista? Rei do Geta, esquerdista? Que o governo é golpista? Mas cê vem dicção, né nã? De repente que é um brista? Ele na mão desse cara. Internacional de fetis? Que minha vida é de artista Devo pra ninguém Quem é verdadeiro sente Memorios parceiros feitos Guerreiro, guerreiro preto Guerra no guerra mora em gente Porque era guerra que eu só vi guerra Desde sempre é deprimente Eu faço por mim o meu chapa Os que puderam vir e entende Os que se foram eu sinto por muito É podido fazer isso aqui a tempo Então drink ao venta Que não tem tanto mapreme Os canso faz o meu chapa chave O meu chapa foi o meu parceiro, o gato preto Pega o tchau, meu irmão do gueto Deu zero com o sete, dez trebro Antes de vinte e zero, sete Eu tava sedento mais que sete ou sete Sete e sete nesse janeiro Confesso vi uns rios de dinheiro Em rio de sangue E construí pontos me custaram dez anos Dois e zero, oito Rádio Jusquim Xangu, anda a justiça Antes de criar os frutos, vamos Vamos saber Eu juro, eu juro Se quiser meu gosto, foda-se E uma dose de amor Misturo com o mix Tipo de pote que brincou Um brinde aos meus amigos Um brinde a quem se foi E vamos ficar ricos Dois eras Caralho Esse ano eu fico Mas é mentira o sonho americano Eu prefiro sonhar mais pra Havana É bonito, mas quando vem os dias A real é mais suja que a grana Eu não quero mais luta, não sei Eu não quero mais lula com o Temer Eu não quero mais cultos, não vem Das custa de estúpidos fãs Eu prefiro de ser o presidente Quanto querem os tanis, usa band Eu banto a porra desse congresso É o dia de digitar a bruma deles Mas assuntos o dedo duro dentro Do esquema, além do sistema Puto, vou com a roupa, dói de tudo Por isso eu não quero ser prefeito Eu sou menos Bandrake, Raul Sexto Quero o meu conversível quanto o vento Se der na telha, eu pego a pista Pode ser que cês nunca mais me vejam Mas agora a história sendo feita E a vitória é pra nós, certeza Se te dói, não cola nem treta Reteiro, engole o show e só se fez Tem Agora eu tô ligeiro Em 2001, hoje Não tem boda Agora vagabundo Din, din, champanhe e fiareu Mas eu fico rico, fiareu 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 Caralho, foda Caralho, foda Caralho, foda Aí, ainda tem comercial ainda do mercado, hein Vou mandar cobrar Passou aí o carro do mercado anunciando Cês vão escutar de fundo aí Aí, mercado, filha da puta Vou marcar e vou cobrar, hein, meu irmão Quero saber não Aí, rapaziada Nós vamos falar sobre o som Mano Caralho, rapaziada Eu acho que esse cara Ou ele tem Ele é filho, deve ser filho de chão no momento Mas ele tem pacto com alguém, mano O Dom L Porque o Dom L Ele tem um bagulho que tipo assim Não é muito normal, tá ligado Ele tem pacto com alguém O Dom L, puta que pariu Mas só que eu tenho que falar sobre o som O som tá foda pra caralho Não vou ficar enrolando Escutem o som, tá ligado Então é isso Máximo respeito Dom L, amassou Esse ano eu fico rico também, porra Aí, rapaziada Máximo respeito Tamo junto Aí, filhos de Xangô Falaram que 2018 é ano de ficar rico Vamos descobrir E aí